É hora de Sandra Tese, é hora de nós vermos opções quentinhas e confortáveis para ficar em casa. E hoje tu só trouxe para as mulheres. Hoje só trouxe para... Quem que tem contra os homens? Hoje só para as mulheres e para ficar em casa, ninguém vai sair de pijama. Não, ninguém. Olha o que é essa fofura. Vamos pegar a calça, Sandra. Eu estou apaixonada por esse aqui. É de sorte, né? Ah, ele é muito gostoso, né? Olha aqui, gente, bem quentinho e super delicado. Uma estampa super delicada, não é? Para quem gosta também do rosa, tem essa opção aqui, num rosa mais fechado. Ele não chega a ser um pink, não é, Sandra? Não, ele é um... Transita entre o pink e o rosa antigo, né? É, o rosa antigo, é. É, olhem que lindo, gente. E tem escrito fé. Esse aqui até tem, ó, a meinha peluda na mesma cor, se a gente quiser ficar em casa, não é? Isso. Aqui, ó, gente, esse aqui, para aquelas que querem uma cor mais neutra, no branco e no cinza clarinho. Esse aqui tem... Numa estampa super querida também. Essa ribana embaixo. Embaixo não é, no tornozelo. Porque daí não sobe. Não sobe, né? E ele tem a ribana também nos punhos. E aqui, ó. Esse azul também, para mim, está um doce. Porque a calça é xadrez. A calça é xadrez. Também todo em soft, bem quentinho. E esse também tem a ribana embaixo, também no soft. E o mesmo detalhe xadrez, aqui, ó, nos punhos e na gola. Esse aqui é num pluche, ele parece um... Esse daqui é aquele soft glacê que ele chama. Ah, tá, isso. Ele é um soft, mas ele é um pouquinho mais fininho. Parece uma toalhadinha, né? Sim, do lado de fora, sim. Mas por dentro, não. Olha aqui, gente, que gostoso. É uma delícia. Ele é muito gostoso por dentro, assim, que é de macio, né? Sim. Olha aqui, ó. Aquele é peluciado. E é muito bonito, né, Sandra? E a cor da sua mulher. O listrado, ó, tá lindo mesmo. O verde que tá tão na moda, né? E para aquelas que querem um pijaminha, assim, para ficar em casa com carinha de pijaminha, tem esse aqui, não é, Sandra? Esse daqui é um moletom cardado. Cardado. O cardado é porque ele é todo peluciado por dentro, tá? E aí eu trouxe as veinhas. As veinhas. As veinhas, aquelas que são sem punhos. E essas são mais grossas, pode usar com a roca. Que são ótimas para botar também depois do banho. Ou então para dormir, né? Essa aqui, gente, é sem punho. Para quem tem problema de circulação, tem o tornozelo mais grossinho, mas ela não escorrega, tá? Ela fica presinha. E nós não mostramos o chinelinho, Sandra. O chinelinho esse daqui. Olha a graça. É o mesmo modelo do convencional, só que ele é todo com pelinho dentro. Olha que fofinho. Parece uma velinha. Ele é muito bom, ó. E super firme. É. E a Sandra trouxe essa outra opção também. Também. Ó. Que tem detalhes de ovelhinha do lado de fora. Mas ele tem esse matelassé aqui, não é? Que não é tão quente. E aí as botinhas que eu já recebi. Sim. Todas as cores que eu não trouxe porque eu trouxe a semana passada. Então, tudo para você ficar quentinha nesse inverno, em casa, poder aproveitar esse nosso clima que é tão... Esquisito. Esquisito, instável, não é? Mas as roupas da Sandra Tese, elas são como um abraço. A Sandra Tese fica na Galeria Moinhos de Vento, ali na Ramiro, em frente à banca de revista, do lado da lotérica. Então, é muito fácil de achar. Lá e lá a gente encontra o conforto, não é? Conforto é para inverno e verão. E a minha simpatia.